Música Hello, students! How are you? I'm a teacher, Andrea. I'm happy because I'm here for one more English class with you. I'm here and you in our house. Eu quero saber se vocês estão bem. Hoje, então, nós estamos aqui para a aula número 34 de inglês e quero dizer que vocês são muito bem-vindos nessa aula. E eu quero lembrá-los que vocês precisam entrar lá no Google Classroom, registrar a presença de vocês através da realização da atividade que está postada lá para vocês, ok? Não esqueçam disso. E vocês se lembram o que nós estudamos na aula anterior? Na nossa última aula? Se não se lembra, não tem problema. Nós vamos fazer uma revisão agora. Vou falar um pouquinho sobre o que nós estudamos na aula passada. Então, vejam lá. Nós estudamos e fizemos a leitura de alguns websites. O que são websites? É aquela página da internet onde as pessoas usam para divulgar uma informação, para vender um produto, para divulgar uma ideia. E lembrem que um website pode ser tanto de uma pessoa física, eu como pessoa, ou de uma empresa, certo? Que é uma pessoa jurídica. E lembrem também que nós falamos sobre as linkings words. São aquelas de condition, que expressam condição. Lembram o if e algumas outras que nós estudamos na aula passada. E hoje, today, we are going to read and study descriptive text. O que são os textos descritivos? Vocês sabem? Eu tenho certeza que vocês já estudaram texto descritivo em alguma outra série anterior ou até na disciplina de português. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto. E também vamos estudar as linkings words. A gente ainda continua estudando linkings words. Mas agora, hoje, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho daquelas que expressam contraste. Vamos lá? Let's start? Venham comigo, então. Olha, nós vamos falar aqui do texto descritivo, que ele é aquele que detalha os aspectos de um determinado lugar, de um acontecimento, pessoa, objeto ou animal. O objetivo do autor nesse texto descritivo é justamente transmitir as impressões, qualidades, as sensações, as características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Eu costumo dizer que o texto descritivo é legal porque, conforme você está lendo o texto, você consegue fazer uma imagem na sua mente sobre aquilo que você está lendo. Se ele está descrevendo uma paisagem, conforme o texto vai colocando ali as características, as descrições, você consegue visualizar isso na sua mente. E é bem legal. Os textos descritivos, eles podem ser encontrados em vários outros tipos de texto. A gente consegue encontrar uma descrição, por exemplo, em reportagens, em textos literários, em poesias, biografias. E também conseguimos textos descritivos até numa lista de compra. Como assim, professora? Por exemplo, você põe lá na lista sabão em pó. Você está descrevendo o tipo de sabão que você quer. Leite desnatado, leite integral. Veja, você está fazendo uma descrição daquele produto. Também nos relatos históricos ou sobre viagens. Anúncios de classificado. Veja, quando você vai vender um produto, você precisa colocar ali a descrição dele. Vai vender um carro, você precisa pôr a marca, a cor, o ano, que acessórios ele tem. Então, isso é um texto descritivo também. Ou num currículo. Você vai entregar um currículo, vai formular um currículo para concorrer a uma vaga de emprego. Então, você precisa colocar ali as características. Você vai fazer uma descrição da sua pessoa, das suas habilidades. Também é um texto descritivo. Nesse texto que eu trouxe para vocês, ele é um texto descritivo. E eu já disse, né? O descriptive text can be found in famous literature and poetry. Eles podem ser encontrados nos textos de literatura e de poesia. E esse texto aqui eu tirei de um livro. Chama Jamaica Inn, da Daphne Dumoury. É a autora desse livro. Ela faz uma descrição aqui, eu vou ler com vocês. Acompanhem comigo. Aqui ela faz uma descrição e agora a gente vai fazer a tradução do texto. Ela diz ali, ó. Estava, era um dia frio e cinzento do final de novembro. O clima tinha mudado overnight. Overnight quer dizer da noite para o dia. De repente, né? Da noite para o dia o clima mudou. Quando um vento forte trouxe um céu de granito e uma chuva forte com ele. E embora era próximo das duas horas da tarde, a palidez da noite do inverno pareceu chegar sobre as montanhas, cobrindo-a com uma névoa. Então, a gente consegue imaginar, na nossa mente, começa a passar a imagem daquilo que ela está descrevendo. Eu tentei encontrar uma imagem que mais ou menos exemplificasse isso. Que foi a imagem que eu coloquei ali. A gente tem essa sensação quando nós lemos aquela descrição. De um tempo cinza da cor do granito, frio, uma névoa. E agora, nessa questão número um, eu quero que vocês respondam. Nesse texto, a autora descreve o quê? O que ela está descrevendo ali? O clima, o lugar ou um objeto? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Já, já nós voltamos para conferir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá conferir a resposta de vocês? Olha, nesse texto, então, ela está descrevendo o clima, né? Então, ela começa lá dizendo, ó, que estava um dia frio e cinzento. E depois, ó, pela palavrinha the weather, ó, o clima. E aí, ela começa a descrever o clima. Vamos falar um pouquinho das linking words. Nesse caso aqui, ó, addition e condition, nós já estudamos em algumas aulas anteriores. Nas nossas duas últimas aulas, nós falamos sobre essas linking words. E hoje, nós vamos revisar um pouquinho para que vocês possam relembrar. Nós estudamos o and, que significa e, also with you, que significa também, moreover, besides, furthermore, in addition. Essas quatro têm o mesmo significado, elas são sinônimos. Significa além do mais ou além disso. Nas de condição, nós estudamos o with, que significa ser, unless, a menos que. As long as, provide that, que significa contanto, desde que. E weather, que significa ser, ou qualquer que seja. É importante que vocês estejam, assim, sempre relacionando, copiando essas linking words e anotando no caderno de vocês. Quando vocês precisarem, vocês têm anotado ali. Porque são palavrinhas muito importantes quando nós vamos construir um texto. Eles ajudam a construção do texto, a organização dele, faz com que as frases não fiquem soltas no texto. Ela serve para fazer uma continuidade, fazer um link mesmo entre as frases. E, nesse slide, nós temos, então, aquelas que expressam contraste. Nós temos o but, que significa mais ou porém, o however, contudo, entretanto. Vejam um exemplo. Antes disso, deixa eu explicar que o but, ele é mais informal e o however é mais formal. Mas vocês podem usar as duas formas. Só prestem atenção na hora do uso, que o but, ele vem no meio da frase, separado apenas por vírgula. Então, eu tenho duas orações. A primeira, I tried to leave the box. Eu tentei erguer a caixa. E a segunda, it was to have for me. Mas, ela era muito pesada para mim. Vejam que o but vem ali no meio, juntando as duas frases, transformando ela em uma só. O however, tem essa mesma função, mas nós vamos separar com o ponto. Então, a primeira frase, o ponto final e depois eu começo a segunda com o however. O although, will despite, significa apesar de ou embora. Nesse caso, tem uma diferença de uso, que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para não confundir. O although, ele vai vir sempre acompanhado de uma oração completa. A gente tem aqui o sujeito, the weather, que é o clima, is, que é o verbo, e bad. Então, veja que aqui, nós temos uma oração completa, com o sujeito, o verbo e o complemento. Então, ele diz, embora o clima seja ruim, eu amo Londres. I love London. Eu posso usar ele também no meio da frase, mas depois dele eu tenho que ter uma oração completa. Então, I love London, although the weather is bad. O despite, ele também pode vir no meio da frase ou no início, mas depois dele eu não tenho uma oração completa. Nesse caso aqui, eu tenho apenas o substantivo e o adjetivo, qualificando ali, né? Então, ele diz, eu amo Londres, apesar do clima ser ruim. Então, apesar do mal tempo, do clima ruim. Então, aqui nós temos, ó, o the bad weather, sem o verbo. Então, nesse caso, eu uso o despite, ele pode vir tanto no meio como no início da frase, certo? Então, nós temos aqui um texto descritivo. Eu vou fazer a leitura com vocês e vão pensando, enquanto nós estivermos lendo, que nesse texto, lá na número um, diz no texto, quais linking words expressam contraste. Então, conforme eu for lendo, eu já destaquei elas ali em negrito, para ficar mais fácil. Nós temos três, então. E enquanto eu for lendo o texto, você vai pensando, quais delas expressam contraste? Então, o texto diz assim, ó. My favorite teacher is my history teacher. It is actually this teacher that I have to thank for my love of history. I've only ever heard him properly shut on us, although, thankfully, it wasn't it me, but it isn't an experience that I would like to repeat. Nessa parte aqui, então, essa pessoa está dizendo, está descrevendo o professor dela ou dele, e está dizendo assim, que o meu professor favorito é o professor de história. Ele, na verdade, é o professor que eu devo o meu agradecimento por eu gostar da disciplina de história. E ele diz que a única vez que eu vi esse professor gritar, embora, felizmente, não fosse comigo, mas que é uma experiência que eu não gostaria que repetisse. Então, aqui, ó, ele usa o although e o but. Então, veja que sentido que ele está usando ali. Continuando o texto. E está dizendo assim, que ele terá um importante lugar na história de muitos dos seus alunos, porque nunca teve um professor tão apto a trazer vida a um assunto como esse professor faz. Então, aqui, ela está descrevendo o professor de história. Vou dar um tempinho, então, para vocês responderem, ok? Então, aqui, ela está descrevendo o professor de história. E aí Então, aqui, ela está descrevendo o professor de história. Então, aqui, ela está descrevendo o professor de história. E aí, conseguiram identificar? Ah, nós temos três. Quais delas, então, vão expressar contraste? Nós temos o although e o but. Então, vejam lá, ó. Ele diz, embora, felizmente, não fosse comigo. Quando esse professor gritou, felizmente, não foi com ele. Mas, não é uma experiência que eu quero que repita. Então, ali, são os dois de contraste. Eu coloquei o because ali, só para vocês saberem que essa é uma link word de razão. Ela expressa a razão, tá? Está explicando por quê. Tem um trechinho desse texto, dessa descrição do professor, que vocês vão usar para responder a número dois. No trecho, Esse him que aparece na frase, refere-se a quem? Esse him está se referindo a history, a disciplina de história, a teacher, ao professor, ou a experience, a experiência. Respondo aí e já volto. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, ver a resposta correta, então? Teacher, né? O rino aqui, ó, eu só ouvi ele gritar uma vez. Então, esse rino se refere a ele quem? Ao professor. Trouxe aqui um infográfico. Trouxe aqui um infográfico. Lembra que nós já estudamos infográfico em uma de nossas aulas? Então, nesse infográfico, nós temos aqui, ó, o símbolo da Copa do Mundo, então, ele foi lançado na época da Copa do Mundo de 2018 e ele traz aqui, ó, a imagem e as informações, né? Então, 171 gols foram realizados na Copa do Mundo da França em 1998, 161 na Copa do Mundo da Coreia e do Japão, que aconteceu em 2002 e 171 gols na Copa do Mundo do Brasil, que aconteceu em 2014. Então, foi o total de gols que aconteceram durante o campeonato nesses países, nesses anos. O texto diz assim, ó, esse texto que está transcrito ali é a parte que está no verde mais escuro, eu transcrivi ali para que a gente possa ler com mais facilidade. Diz assim, ó, Então, ele está dizendo ali, ó, que tanto na França, no campeonato da França, como no campeonato de 2014 no Brasil, tiveram um total de 172. 71 gols durante 64 jogos, que corresponde a 2,7 gols por partida. However, with 140 goals in just 26 games, the 1954 tournament in Switzerland holds the record for most goals per game, with a phenomenal 5.4 goals per match. Então, ele está dizendo ali que, no entanto, com 140 gols em 26 jogos na Copa do Mundo, no torneio de 1954, lá na Suécia, ele teve o recorde de maior quantidade de gols por partida, que foi um resultado fenomenal de 5.4 gols por partida. Então, veja, ele está fazendo uma comparação ali. Eles tiveram 171 gols na Copa da França, 171 no Brasil. Mas se a gente for levar em consideração a quantidade de gols por partida, Então, a Copa do Mundo, que aconteceu lá na Suécia, ela teve um número espetacular lá de 5.4 gols por partida. Tem aqui o texto, novamente, para vocês, caso vocês precisem fazer a consulta para responder a 3 e a 4. Está pedindo assim, ó, identifique a link word que aparece no texto. Então, a gente sabe que aqui tem uma link word. Qual é ela? Você vai escrever aí no seu caderno. E que sentido ela expressa aqui no texto? Ok? Vou dar um tempinho e já volto. Vamos lá. Vou dar um tempinho e já volto. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Então, vamos lá conferir a resposta? Vejam, o However é uma linking word que aparece aqui e ele tem a ideia de contraste, né? Apesar de 171 gols lá, né? No entanto, com 141 gols, essa Copa teve um número melhor de gols por partida. Então, ele está expressando, nesse caso, contraste. O exercício 5 é um texto também para vocês completarem com as linking words. Eu dividi ele em dois, tá? A primeira parte do texto, vocês vão responder o exercício 5A. Vocês vão completar o texto com a palavrinha IF, SE, HOWEVER, entretanto, não entanto, e AND, que é E. Então, vocês vão fazer a leitura do texto e completar esses três espaços apresentados ali com uma dessas palavrinhas. Eu vou ler, eu quero que vocês prestem atenção nas palavrinhas cognatas e aquelas que vocês já têm no vocabulário de vocês durante esses anos que vocês estudaram em inglês e tentem fazer o exercício. Diz assim, ó, soccer is one of the most popular sport in the world. It is a fairly simple game to learn. Fairly simple ali, gente, quer dizer muito simples. Players try to move the ball down the field. Field aqui é o campo. Kick into their goal. Aí tem um espacinho para vocês preencherem. A goalie, que é o goleiro, stand in front of the goal and tries to block and shot the other team makes. Tem mais um espacinho para vocês completarem. The team gets the ball into the goal. They score on point. Vou dar um tempinho para vocês, então. Eu já volto para a gente conferir. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí, conseguiram completar? Vamos lá, ó. O texto diz assim, que o futebol é um dos mais importantes esportes, um dos mais populares esportes do mundo e ele é um jogo muito simples de se aprender e os jogadores tentam mover a bola através do campo e, então aqui a gente vai colocar uma link em word de adição, porque eu estou adicionando mais uma informação e chuta ela para dentro do gol. However, olha, no entanto, ele vai colocar agora uma ideia de oposição, de contraste. No entanto, o goleiro fica na frente do gol e tenta bloquear qualquer chute que o outro time faça. If, então aqui a gente coloca o de condição, se o time coloca a bola dentro do gol, eles marcam um ponto. A segunda parte do exercício é a continuação do texto. Vocês vão usar agora, also, vão usar unless e or. Lembre que also significa também, unless, a menos que e or ou. O texto diz, players need to know the rules. Rules aqui são regras. You are not allowed to touch the ball with your hands. You are the goalie. You are throwing the ball onto the field from the sideline. Aqui ele está dizendo, você vai arremessar a bola para dentro do campo da linha lateral. You are not allowed to tack water players. Aqui você não é permitido confrontar os outros jogadores ou agredir os outros jogadores. The referee, que é o juiz, wants to make sure each player follows the rules. Vou dar um tempinho então, já voltamos para conferir, ok? Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí, conseguiram escrever pelo menos uma linha? Ah, eu tenho certeza que vocês escreveram até mais do que uma, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui algumas ideias de frases. Você não vai apagar a sua frase, a sua continua aí, só para você ter uma ideia do que você pode escrever. Então, tem lá. This sky is wonderful with clothes colored with orange, red and yellow. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que eu fiz o uso das Lincoln's words nessas frases. Então, a gente tem ali o and, que está adicionando mais uma ideia. O céu está maravilhoso, com nuvens coloridas, com laranja, vermelho e amarelo. O outro exemplo, eu coloquei assim. I can see a splendid sunset, although there are some clothes in the sky, they are fantastic with a mix of colors like a sea of fire. Aqui eu fui um pouquinho mais poética, né? Mas coloquei assim, eu posso ver um pôr do sol esplêndido. Embora haja algumas nuvens no céu, elas são fantásticas, com uma mistura de cores como um oceano de fogo. Eu usei até uma metáfora aqui. Então, nesse caso, eu usei o although para dar uma ideia. O pôr do sol está maravilhoso. Apesar das nuvens, elas estão ali para complementar essa beleza. E no último exemplo, the mountain sea, small, with comparative, with the amazing sky that shows like a painter's canvas. Então, aqui eu usei o with, o de condição. As montanhas parecem pequenas se comparada com o maravilhoso céu que se mostra como a tela de um pintor. Canvas ali é a tela de um pintor. Porque eu tive essa impressão quando eu olhei. Parecia até uma tela pintada, de tão bonito, de tão diferente que estava. E agora nós vamos para o nosso quiz. Vocês já sabem, estão acostumados. São duas perguntinhas, nós vamos respondê-las juntas. Number one, texto descritivo pode ser encontrado apenas em textos literários e em poesias? Marca aí no seu caderno. Você acha que é true, verdadeiro, ou você acha que é falso? Vamos conferir se você acertou? Lembra que eu falei lá no comecinho da nossa aula de hoje? Que é falsa. Ele pode ser encontrado em vários outros tipos de texto. No currículo, numa lista de compras, no classificado. E number two. It was raining. Nós usamos nesse caso, but or however. Qual dos dois nós vamos usar nesse caso? Prestem atenção que aqui nós temos uma oração, um ponto. E depois o começo da outra oração para vocês completarem. Lembram disso? Qual nós vamos usar nesse caso? Vamos usar então o however. Ah, professora, mas eu não posso usar o but, eu gosto mais do but. Pode, mas nesse caso você vai tirar o ponto final, colocar uma vírgula e aí você pode usar o but sem problema. Então, nossa aula está acabando. Vamos revisar um pouquinho o que nós estudamos hoje? Vejam só, hoje nós estudamos os textos descritivos, nós lemos alguns deles e fizemos algumas atividades sobre ele. Nós estudamos também as linking words de contraste, ok? Gente, thank you for your attention. Foi muito bom estar esses momentos aqui com vocês. Vejo vocês na outra, na nossa próxima aula, ok? Bye, bye, see you. E aí E aí